Nós vamos dar um passo maior que a perna, tá pessoal? Vamos fazer uma quest de evento que é uma temporada de lava, basicamente, onde a gente tem que caçar dois duragãs pra gente tentar pegar lava nugget e com isso fazer um upgrade nessa arma um pouco antes da hora, tá? Dá pra fazer isso porque fica liberada essa quest aqui na área de encontro. Vambora. Cara, é bom ter trago um psicoseiro, né, mano? Mas agora já foi. Cara, eu tô indo no evento duragã pra tentar fazer a melhoria da minha arma, mano. Tem que matar não só um, tem que matar dois duragãs. Caiu. Vou dar uma minerada nas costas dele, mano. Lava nugget. Ah, não acredito. Vem dele, mano. Não vai dar tempo não, velho. Ah, pode sair com a secundária, não. Verdade, né? Verdade. Posso ver qual que é a secundária aqui, mano. É uma coisa que podia voltar, né, mano? Agora que o mal... O maldito vai mancar. Qual que é a secundária aqui, velho? O Iventure, duas... O maldito vai mancar, mas o problema é... Se eu gastar... A Pitroll nele aqui agora, o outro eu vou ter que matar. É melhor eu tentar matar esse e ver se vai dar tempo, né? E ver se dropa as Iventure, sei lá, velho. Morre mais não, velho. Morreu. Cara, me... Eu acho que já era, né? Porque eu acho que cada monstro só dropa um Ivern Tear, então... Eu acho que você deveria tirar os itens da aba azul da bag e tentar colocar na aba de item normal. Como é que é isso? O que é, mãe? Vamos usar um Parcaster aqui pra ver o que a gente pode fazer. Como é que é o esquema, hein? Ah, aqui, ó. Ah, Field! Swap? Ah, pode crer, mano. É isso que tu falou? Caralho! Será que deu tempo? Puta que pariu! Caralho! E agora, mano? Vamos ver se deu certo o nosso plano. A gente trocou os itens de campo pra nossa bag. Se deu certo, a gente vai conseguir fazer o upgrade dessa arma aqui agora. Aê, moleque! Aê, moleque! Deu certo. Veio o Lava Nugget que a gente pegou nas costas do huracan minerando, tá? Então, a gente vai fazer um level up aqui, ó. Vai subir um pouquinho da barra verde e um pouquinho de ataque. Vai subir um pouquinho de ataque. Muito bem! Vamos ver aqui. Vamos ver se dá... Pra melhorar nossos gatinhos. Uma arma de Paralyze, né? Gemprei, ó. Gemprei Scrap. Vamos ver aqui, ó, já emprei baionete, aqui, né, vamos lá, mais alguns itens aqui, beleza, fazer aqui para ele também uma arma de paralisia, na hora de equipar ali eu acho que apertei a outra opção sem querer, cadê o Albert? Ok, já emprei baionete, aí beleza. Beleza. Próxima Key Quest é esta daqui para caçar dois quesus. Nossa build então, basicamente que a gente mudou. Foi o upgrade da Shizik Knife, tá? Estamos com ataque maximizado ali no L e com Gardering mais um, basicamente. Tchau, tchau. Vamos lá, picoceiro. Vamos lá, picoceiro. Vamos lá, picoceiro. Vamos lá, picoceiro. Quando você rejoga os antigos, dá para entender um pouquinho, porque a Capcom tem um pouco de receio de relançar os antigos, né? Vamos lá, picoceiro. 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 Olha o Ivern Tear dele como que dropa, olha! Ele mesmo joga. Eu falei brincando que esse monstro é o que tem a trilha sonora mais emocionante porque ele é um monstro que não tem trilha sonora, um único, porque a batalha contra ele é silenciosa. A cauda dele é resistente. Tenta montar, hein? Tenta montar, vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Ae, garoto! Caiu, hein? Boa! Vai! Pego em cheio. Tenta montar, vai, vai, vai! Tenta montar e acho que vai ficar no meu nó! Tenta montar, atenta montar. a rodadinha dele valeu sony erics não passou perto Então vamos ver pra Angelina Não, não, minerais só os que tipo o corpo do huragã é um corpo de pedra, né? Por isso que rola de minerais Não, minerais só os quebra, né? Que maravilha! Não, minerais só os quebra, né? E aí 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 Eu pego por um deles Vai E aí E aí E aí E aí Não dá para tentar montar aqui E aí E aí E aí E aí Caramba! Aaaaaaah! E aí Eu vou usar um Um beric Vai 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 Não foi Vai 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 Caio Oxe Viu como que o sistema de montaria era Antigamente Vinha um cut Sistema Depois E aí 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 Voltar a estamina um pouquinho Boa Ah, usou duas vezes Ancou Vamos ver para onde ele vai No barrel para remover esse Debuff aqui de raio No segundo a gente fica paralisado Vamos ver Ae, beleza Primeiro foi E aí E aí E aí E aí Boa bichão Toma Toma Ah, maldito E aí 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 Toma E aí 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 Vamos lá. Cuidado, ai, rebateu, velho, sai daí, sai daí, sai daí, sai daí. Cuidado! Lá vem. O Nagakuga pula de posição e depois te dá um ataque de frente. Se ele te pegar de posição, dá um pulo de barriga no chão que dá para evitar. Ah, para evitar. Ah. 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 E aí E aí E aí E aí E aí e as pernas dele ali ó e é dura pra caramba é boa e vai lá vai lá vai lá é um cheio mano boa e gritou piso enrolamento e opa e o papo de um pérdico e correu aproveitar aqui para voltar a minha vida e é só voltar a fiação também e aí 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 boa e aí e aí e aí e aí e aí e aí e o papo é o exinho e aí Quase Boa, cara Ó, ele tá cansando, hein Correu Cadê, pra onde ele foi Eu vou jogar mais uma paintball nele lá Vai dar reta Tá cansado, hein Tá querendo comer? Não Hum, me lasquei Bora, bora Boa, garoto Corta Ah, maldito Vou morrer aqui, mano Nossa senhora Correu Acho que eu fui dormir, hein Aqui Vai no chão A ver, garoto Boa 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.